A segunda turma do STJ manteve a responsabilidade solidária da União e da empresa coque catarinense a Cocalite pela recuperação ambiental de área degradada em decorrência de atividades de mineração de carvão. Os danos ambientais ocorreram entre 1972 e 1989 na região da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina. As empresas Cocalite e Carbonífera Treviso, cuja responsabilidade recaiu sobre a União, teriam contribuído para o aparecimento de resíduos em uma área de pouco mais de 22 hectares no município de Siderópolis. Nenhuma das empresas assumiu a responsabilidade sobre a degradação e recuperação ambiental da área. Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu que as empresas de mineração e também a União fossem responsabilizadas pelo dano ambiental. Após ser condenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região a recuperar a área, a Cocalite recorreu ao STJ. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campo Belmarques, afirmou que o acórdão do TRF-4 foi fundamentado de forma adequada e que não houve ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que trata dos elementos essenciais da sentença. Além disso, o ministro destacou que também não ocorreu ofensa ao artigo 371 do CPC, pois a responsabilização da Cocalite está baseada no depoimento de testemunhas e provas anexadas ao processo sobre a contribuição da empresa na degradação da área órfã. O relator concluiu que o caso foi decidido de modo integral e suficiente, com base nas provas que indicaram a atuação das empresas na erosão de depósito de resíduos. Legenda Adriana Zanotto